Sabe o que eu queria agora, meu bem? Sair, chegar lá fora e encontrar alguém Que não me dissesse nada, não me perguntasse nada também Que me oferecesse o colo, onde eu desaguaço e todo o desengano Mas a vida anda louca, as pessoas andam tristes Meus amigos são amigos de ninguém Sabe o que eu mais quero agora, meu amor? Morar no interior do meu interior Pra entender por que se agridem, se encontram pro abismo Se debatem, se combatem sem saber Meu amor, deixe eu chorar até cansar Me leve pra qualquer lugar Aonde Deus possa me ouvir Minha dor eu não consigo compreender Eu quero algo pra beber Me deixe aqui, pode sair Adeus Sabe o que eu mais quero agora, meu amor? Morar no interior do meu interior Pra entender por que se agridem, se empurram pro abismo Se debatem, se debatem, se combatem sem saber Meu amor, deixe eu chorar até cansar Me leve pra qualquer lugar Amor...